No salão, o colorido dos dançarinos ao som contagiante do Nordeste. Aqui, quem dita o ritmo do compasso é o marcador. O festival de quadrilhas é uma das principais atrações do Mossoró Cidade Junina. Grupos de várias cidades e estados se apresentam durante esse mês de junho. Cada tema traz uma alegoria diferente, uma indumentária diferente, adereços. Então, o contexto geral de uma quadrilha junina, ela em si mostra e resgata essa cultura, esse folclore com temas dos mais variados possíveis. Comemorando 20 anos de Mossoró Cidade Junina, Este ano, cerca de 150 grupos participam do festival, nas categorias estilizadas e tradicional. Tem ainda a participação dos grupos da zona rural e as quadrilhas da melhor idade. Participar de um concurso de quadrilhas grandioso como o de Mossoró é muito importante para mim proporcionar essa emoção, tanto para mim como para o meu povo, preservar os costumes e a tradição da minha terra. Os dançarinos sincronizam os passos pela última vez, ainda sem o glamour do figurino, que não pode ser revelado antes da apresentação. Mas eles ensaiam com a mesma dedicação, como se estivessem dançando para o grande público. A quadra do ginásio de esportes é, por enquanto, o palco da quadrilha paraibana Moleca Sem Vergonha. Desde janeiro, eles ensaiam os passos, pensam o figurino, treinam os novatos. O grupo já existe há 16 anos e é uma das quadrilhas famosas de Campina Grande. É, na verdade, a maior. Tem cerca de 200 pessoas na dança, produção e teatro. Famílias inteiras. Sofia foi a primeira, depois veio a cunhada, o irmão e a mãe. E olha que tinha gente que nem gostava da ideia de dançar quadrilha. Vim no ano passado acompanhar os ensaios e de imediato recebi o convite, né? E achava até meio absurdo investir tanto. Mas só quem dança é que sabe o prazer que tem de dançar. O marido também nem queria saber de dançar quadrilha, mas desde o ano passado a conversa mudou. Aprendeu a gostar de quadrilha? Aprendi, com certeza. Agora está, vamos dizer, que está no sangue. E não basta dançar. Aqui todo mundo tem uma função extra. Dona Cleide é a costureira da turma. O ano passado eu comecei a acompanhar eles, ia para todas as viagens, todos os ensaios. Aí esse ano eu comecei a ir, aí é essa daqui que ficou, vamos, vamos, vamos. Aí eu disse, não, eu tenho vergonha. Aí eu comecei a ensaiar e estou até agora. E a gente vai arrastando tudo e quem quiser vir, venha. A rainha também tem que se dividir entre o reinado do milho e as muitas outras responsabilidades dentro e fora da quadrilha. É uma rotina bem puxada. Como é a sua rotina de rainha? Ah, é muito complicada. Tem trabalho, faculdade, aí, assim, às vezes eu nem cuido de mim como rainha na quadrilha, porque eu tenho quase 120 pessoas para tomar de conta em relação ao financeiro. A quadrilha foi pioneira em colocar homens vestidos de mulheres, que eles chamam de Elas. Aqui, 90% do elenco é gay e há duas transexuais. Essa diversidade é o orgulho dos participantes. Isso é algum tipo de preconceito? Não, jamais, aqui não. Eu comecei dançando como menino, aí, depois de dois anos, que eu entrei na Junina, fizeram baixa assinada para eu poder dançar na quadrilha. Porque eu era muito feminina, aí, não, eu não posso dançar de menino, tenho dançado de menina. Aí, nasci em 2009 como menina, aí eu viajei para a Europa, para fora do país, aí eu voltei. Em 2013, fui eleita a melhor Maria Bonita do Nordeste. E a moleca me elegei como uma Maria Bonita da quadrilha, uma quadrilha que é a melhor do Brasil. Para mim, é uma emoção muito grande, é perfeito e eu quero dar o melhor de mim. São os últimos dias de ensaio para a primeira apresentação desse ano, que acontece no São João da cidade, aqui em Campina Grande. A maratona é intensa, o pessoal sai do trabalho, começa a ensaiar às 9 horas da noite e entra pela madrugada. Tudo para que, no grande dia, a coreografia saia perfeita. Para mim, que estudo, trabalho, ainda é mais puxado ainda. Eu saí do trabalho, era 8h30, aí só dá tempo de tomar banho e vim para cá ainda. Tenho que estar à disposição, tenho que estar inteiro, que é para passar a coreografia, que eu idealizei para o pessoal, então o cansaço é um pouco transparecer para eles, até porque eles têm que fazer do jeito que eu imaginei. Então, é bastante puxado. O resultado de tanto esforço é uma coleção de títulos. O grande destaque são os regionais, a Rede Globo, que para a gente vale muito, muito mesmo, que foi em 2013 com o tema pássaros, do ano passado, Sete Pecados. E os paraibanos daqui, atualmente, a gente é pentacampeã, 5 anos consecutivos. E o nacional, o ano passado, em 2015, em Parnaíba, Piauí, a gente sagrou campeã. Que eu tenho que dizer o que o dono da quadrilha fala, a maratona, que era a cereja que faltava no bolo. O investimento de cada dançarino para estar no meio de uma das melhores quadrilhas juninas do Nordeste é de cerca de R$ 1.800,00 por casal. O gasto total para colocar a quadrilha no Arraiá dá algo em torno de R$ 200.000,00. Mesmo investindo alto e tendo que sacrificar as noites pelos ensaios, eles dizem que vale a pena. E com o prazer de dançar, a gente tem o título, né? Melhor do Brasil. Vale bastante a pena. E parece que dançar está no sangue do paraibano. Essa é a quadrilha Arraial da Felicidade. Há mais de 40 anos faz história no São João de Campina Grande. E se preocupa em formar dançarinos desde pequenininhos. É difícil dançar? Não, é fácil. O São João é a Flaminha, a melhor coisa do mundo. Em Caruaru também tem festival de quadrilhas. Esse daqui é realizado há 21 anos, reúne grandes quadrilhas que vêm de toda a parte do Nordeste. Esse ano tem grupos que vieram daqui do estado do Pernambuco mesmo, da Bahia, da Paraíba e de Alagoas. A quadrilha Chamego Show é de Pilar, Alagoas. Viajaram 230 quilômetros para chegar aqui. E olha que show que eles deram durante os 25 minutos de apresentação. Aleluia! Eles são avaliados em muita coisa para conseguir a classificação para as etapas finais. A gente vai avaliar a entrada no Arraial, a coreografia, evolução, conjunto que é a animação e a harmonia, o figurino, que é a caracterização, o marcador, o repertório musical e o cenário. Porque o tema da quadrilha, elas têm um tema para ser desenvolvido, então tudo tem que estar de acordo com esse tema. Já o público fica apenas no encantamento. Durante o maior e mais arretado São João do Mundo, é assim que eles chamam as festas juninas de Caruaru, 10 a 12 quadrilhas se apresentam por noite e as 5 melhores ganham premiação em dinheiro. É por esse título e por outros que a Chamego Show está inscrita para participar em 10 festivais só esse ano. Começou agora para a gente. Daqui para frente é só alegria. Tristeza já era, daqui para frente é só alegria agora. E aí começa a maratona para vocês. Como é que vocês se viram no mês de junho? Nos 30. Eu e uma equipe de diretoria, a gente está se virando nos 30. As quadrilhas atraem de idosos a crianças para a arena. A organização estima que 4 mil pessoas acompanhem o festival esse ano. As apresentações acontecem sempre às 7 da noite no Polo das Quadrilhas, que fica na cidade cenográfica da Estação Ferroviária, no centro de Caruaru. As quadrilhas cresceram, mudaram. Nós tínhamos quadrilhas exclusivamente matutas, depois elas foram se recriando. E hoje nós temos as quadrilhas estilizadas, que é como se a gente voltasse no tempo e fosse ver aquelas quadrilhas das cortes. Então são quadrilhas com o figurino mais arrojado, com maquiagens mais bem elaboradas. Então isso é muito gostoso, porque isso é cultura. É cultura nordestina, é cultura caruaruense brasileira. O nome da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão, é chão e pó. Se amou como estrelas no azul do arrebó, é paixão, acesa como a luz do sol.